Olha só, na zona rural de Itamarandiba, um de 29 anos, ele foi assassinado em um bar no distrito de Padre João Afonso. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava em um bar juntamente com outras pessoas. Momento em que dois suspeitos encapuzados, eles chegaram em uma moto e pediram para todos levantarem as mãos. A dupla chegou perto da vítima e aí, foi aí que ia acontecer a execução, né? Logo após, os suspeitos saíram do local sem levar nada e até o momento são procurados. Gente, que coisa, né? É, no mínimo aí a polícia vai receber as informações no disco de denúncia, no 181 ou no 190 e também quem tiver imagem do circuito de segurança, né? Para mostrar pelo menos a movimentação, já que tem um motocicleta que está sendo narrado aí como um automóvel que foi usado, né? Foi o veículo utilizado, né? Se esse veículo for utilizado a moto, então alguém deve ter anotado a placa, coisa assim, né? É. Que coisa, gente. E a dinâmica é bem parecida com a dinâmica de alguns crimes que a gente sempre fala aqui, né? Chegam duas pessoas na motocicleta encapuzadas para dificultar a identificação, mas sempre tem alguém que vê um detalhe no tênis, no chinelo, uma coisa escrita na camiseta, alguma coisa da moto e vai passar isso para as forças de segurança. Ah, com certeza!